Saudações, meu caro Sérgio Taquemoto. Saudações às companheiras e companheiros que estão assumindo a direção da FENAI na gestão 2020-2023. E também às companheiras e companheiros que estão encerrando o atual mandato sob a liderança do Jair Ferreira, do caro amigo, se me permite assim dizer, de Jair Ferreira. Tenho certeza que vocês darão continuidade ao vitorioso trabalho da diretoria que encerra o mandato. Vitorioso porque, além de defender os interesses e os direitos dos empregados da Caixa, soube colocar como prioritário a defesa da Caixa como banco público, como empresa pública em defesa dos interesses da população, especialmente da população que mais depende das políticas públicas de inclusão social. Nesse momento, tão desafiador da crise da pandemia do coronavírus e da consequente crise econômica, retornou com força o debate sobre o papel do Estado, tão atacado pelo atual governo e sua equipe econômica. Só o Estado é capaz de impedir o esfacelamento das relações econômicas e sociais no Brasil. Como estaríamos sem a Caixa no meio dessa enorme crise? Mas não nos iludamos. Na saída da atual crise, a disputa sobre a importância do Estado e dos bancos e empresas públicas será decisiva para a construção de um projeto de desenvolvimento socioeconômico, nacional e soberano, com inclusão de todo o povo. E o acúmulo que a direção da FENAI tem nessa disputa política será decisivo para o sucesso da nova gestão. Parabéns, viva a FENAI! Olá, Jair, demais diretores que estão saindo. Eu quero dizer para vocês que vocês fizeram uma gestão sensacional. Foi sensacional, Jair. Aliás, não uma. As tuas duas gestões, de 14 até agora, foram sensacionais. Pegaram um momento político muito atribulado para nós, muito atribulado, com o CPI dos fundos de pensão, com a Operação Grenfuge, depois o impeachment da Dilma, agora a vitória do Bolsonaro. É um terremoto, isso é um terremoto político. E a FENAI se manteve firme, continua sendo a direção para os empregados da Caixa, que tem um grande respeito pela nossa entidade. Isso é um orgulho, um orgulho para todos nós. E os saibam disso, a gente se orgulha muito da gestão que vocês fizeram. Takemoto, você e o pessoal que está entrando, também não vai ser brincadeira. Temos aí quase três anos de Bolsonaro pela frente, ou menos, mas se for menos também, o terremoto político está colocado. E ter vocês, gente com experiência, que tem um passado de luta nas entidades, nas entidades que eu adoro, sou apaixonado pela FENAI, apaixonado pelas associações. Companheiros e companheiras economiados, o poeta alemão Bertolt Brecht dizia que aqueles que lutam todo dia por uma causa são imprescindíveis. É essa palavra que eu quero caracterizar, meu companheiro Jair. O meu depoimento e o orgulho de tê-lo nos últimos anos ao lado, no Congresso Nacional, em defesa da nossa Caixa Econômica Federal e das nossas instituições públicas. Seis anos de muito sucesso. Quero parabenizar você, meu companheiro, e dizer a você que continuamos lá unidos, fortes, em defesa da instituição da qual eu tenho orgulho de ter pertencido e ter me aposentado. Quero, por fim, parabenizar ao companheiro Sérgio Taquimoto, que ao lado do Jair esteve o tempo todo nessa defesa incansável da nossa empresa. E dizer a você que o deputado Zé Carlos estará e continuará junto, à frente da frente parlamentar em defesa dos bancos públicos, em defesa das nossas instituições. Parabéns, companheiro Sérgio. Parabéns a toda nova diretoria que assume esse novo mandato, que com certeza continuará firme na luta em defesa da Caixa Econômica Federal e das instituições públicas do nosso país. Queria desejar muita sorte à nova direção da FENAI. Dizer que a FENAI faz parte das nossas histórias. A digital da FENAI está em cada conquista que os empregados e empregadas da Caixa tiveram na sua luta em defesa de direitos. A FENAI também está em todas as lutas da sociedade pela construção de um Brasil mais justo e mais igualitário. A FENAI está presente na defesa da Caixa, na defesa dos bancos públicos, na defesa de um Brasil que não pode ser invisibilizado e negado. Por isso, alegria grande de aqui estar dizendo boa sorte para a nova direção da FENAI, que nós continuemos contando com esta entidade que entra dentro das nossas vidas, que faz com que nós repensemos os nossos caminhos e que nós trilhemos todas as esferas para a construção de um mundo mais justo e mais igualitário. Olá, companheiros e companheiras da FENAI. Queria parabenizar toda a direção que encerra essa gestão. Uma gestão vitoriosa, que defendeu a Caixa 100% pública, os interesses dos empregados. Parabéns, parabéns especial ao companheiro Jair Pedro, com quem a gente aprende a ser serenos e aguerridos ao mesmo tempo. Obrigada, Jair, pela parceria. Parabéns à nova direção. Ao Takemoto, meu agradecimento pela parceria aqui na direção da Contraf, por seu compromisso. Parabéns por esse novo desafio. E obrigada por ser esse grande companheiro e um grande amigo. Parabéns a toda a direção. Nesse momento que a gente vive de pandemia, que o mundo vai passar por uma grande crise econômica, nós precisamos cada vez mais nos unir para defender os empregos, para defender a Caixa 100% pública, para defender a retomada do crescimento econômico com inclusão social. Defender o SUS, a ciência e a tecnologia, o papel do Estado. Conto com vocês, contem conosco. Um grande abraço, boa sorte a todos e cuidem-se. Olá, eu sou Getúlio Vargas Júnior, presidente da Conan. Em nome da Conan e do movimento comunitário, gostaria de parabenizar Sérgio Takemoto e toda a sua diretoria eleita para conduzir a FENAI no próximo período. A FENAI tem sido grande parceira da Conan, dos movimentos urbanos, na luta pela moradia, na luta pelo direito à cidade e na defesa, claro, da Caixa como um banco público. Com certeza, precisamos de uma FENAI forte para garantir a Caixa como banco do povo e da reforma urbana no próximo período. Conte com a Conan, conte com os movimentos urbanos. Com certeza, essa parceria que o Jair preservou com tanta energia e com tanta força será fundamental no próximo período, um período de resistência, a resistência democrática contra a privatização da Caixa, mas principalmente nesse momento, em defesa da democracia, em defesa do Brasil. Parabéns à FENAI, parabéns à nova diretoria. Boa noite a todos os companheiros da FENAI. Em nome do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, queremos iniciar, primeiramente, um agradecimento ao ex-presidente da FENAI, o companheiro Jair, que durante anos foi nosso parceiro na luta pela reforma urbana e na luta em defesa da Caixa Econômica desse país. Queremos já desejar, de início, uma boa gestão para o novo presidente, o companheiro Sérgio Takemoto, e que sua gestão seja também uma gestão que dialogue com a gente do movimento popular, e que seja uma gestão também altamente produtiva e que possamos caminhar junto na luta pela reforma urbana nesse país e na luta em defesa da Caixa Econômica, que é nosso banco popular e o nosso banco social. Desejamos, em nome do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a nova diretoria da FENAI e ao novo presidente, sucesso nessa gestão e tenha certeza de que estaremos caminhando lado a lado com a FENAI na luta por um país melhor, por um país sem explorar e sem exploradores. Um abraço à nova diretoria, um abraço aos companheiros que estão saindo e continuamos na luta como sempre. Olá, venho aqui prestar uma rápida homenagem à FENAI pela sua história, conquistas e realizações neste momento de transição. A FENAI, na presidência do Jair, cresceu em importância, seja pelas questões políticas, econômicas e sociais do país, seja pelo desempenho financeiro da instituição. Com o Jair, experimentamos momentos de parceria e disputas, sempre muito construtivas em que as duas entidades deram exemplo de democracia e participação. Respeito e confiança foram valores que vivenciamos durante esse período. Sérgio Takemoto, estamos muito felizes com a sua posse, por sabermos que a história das duas entidades, FENAG e FENAI, continuará, especialmente agora em que emprestamos um dos nossos melhores quadros, um ex-presidente por dois mandatos, que vem com uma bagagem muito grande de experiência e retidão fazer parte dessa diretoria. Sérgio e Marcão, desejo sorte a vocês à frente da FENAI. E a essa diretoria de notáveis, que tem aí o nosso querido Nilson Moura, que tem a Rita Serrano, a Fabiana, o Tanaka. Desejo muito sucesso a vocês e digo para todos que nós continuamos aqui juntos. Sucesso nessa jornada e contem conosco. Grande abraço.